Já estamos de volta com a Manhã da Piedade nesta terça-feira. Hoje é dia 29 de outubro de 2019 e você já sabe, terça-feira é dia do quadro Servo por Amor, quando nós falamos aqui no programa da vocação para o sacerdócio. Nós estamos conhecendo então neste quadro um pouco da história de vida dos padres da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. E o nosso convidado desta manhã é filho de Neuza Maria Ferreira e Valdo Ivo de Oliveira. Está com 36 anos, é natural de contagem aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Já foi coroinha, gosta muito de filmes e na infância, dava boas risadas com o seriado Chaves. Quem não, né gente? Bom, e desde pequeno sempre foi um menino muito dedicado aos estudos. Chegou a cursar a faculdade de Matemática, mas o chamado de Deus sempre falou mais alto. E às vésperas de completar um ano de ordenação, está aqui conosco hoje o padre Alisson Vinícius Ferreira, que é paroco da Igreja São José Operário, em Nova Lima, também aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Padre, bom dia. Bom dia, Cílio. Que alegria receber a senhora aqui. Seja bem-vindo. Obrigado. Então, padre, esse quadro a gente conta um pouco da história de vida, né? Trazendo ensinamentos para as pessoas que estão em casa, para entender um pouco do dia a dia, né? De um sacerdote de Deus. Queria que o senhor contasse, para começar a nossa conversa, como que foi, quanto que o senhor descobriu, né? Essa vocação, quanto que o senhor sentiu esse chamado de Deus para seguir esse caminho de sacerdote. Então, como você bem disse, né? É fazendo essa retrospectiva um pouquinho da minha vida. Desde pequeno, lá na paróquia São Gonçalo em Contagem, aos nove anos de idade, eu comecei a ser coroinha lá da paróquia. Com nove anos? Com nove anos. Que legal. Um garotinho. E ali, sendo coroinha e cada vez mais me envolvendo nas questões da igreja, aprofundando a minha fé, ali alguma coisa já me chamava a atenção. Então, uma das coisas que mais tocava o meu coração eram as perguntas que o povo fazia. Porque eu fui começando a crescer, nove, dez, onze anos, e as pessoas perguntavam assim, Ei, isso vai ser padre? Isso meio que me incomodava, me interpelava um pouco. O senhor tinha essa resposta? Não, não tinha. Internamente? Não tinha. Não, não tinha. Mas ficava incomodado. Ficava, e como ficava incomodado. E assim, me perguntavam isso e eu corria da resposta. Então, passava um tempo, esquecia daquilo, vinha outra pessoa para perguntar de novo. E assim foi a minha vida toda, a minha caminhada de igreja. Então, de coroinha, a grupo de jovens, a coordenador do grupo de teatro, depois passado um tempo funcionário da paróquia, como secretário paroquial, então assumindo outras funções. Em um determinado momento eu fui fazer o curso de matemática e ali, mais ou menos em 2004 foi um período que o nosso paróquio foi para Roma estudar e eu pude ficar um pouco mais próximo de algumas outras funções dentro da igreja. E ali, em 2004, surgiu essa vontade de dar uma resposta. Só que quando ele voltou de Roma, a gente conversou, aí, depois de uma conversa, eu deixei para lá, fugi de novo da resposta. Não tinha certeza ainda se era aquele caminho. Não tinha certeza. Fui continuar fazendo o meu curso, fui finalizar a faculdade, fazer estágio. E aí, quando foi... Chegou a concluir o curso de matemática, padre? Cheguei a concluir o curso de matemática, dei dois meses de aula só. Depois, a necessidade de ter que trabalhar, eu fui trabalhar numa empresa, trabalhei nessa empresa durante dois anos. Aí, sim, depois desses dois anos trabalhando na empresa, já tinha 30 anos, eu fui mandado embora. Voltei a trabalhar de novo com esse padre, que era o padre Geraldo da São Gonçalo, que foi para a Nossa Senhora das Dores. Fui funcionário lá um ano. E aí, sim, estando mais próximo dele, conversa para lá, conversa para cá. Aí, eu falei, olha, está na hora de fazer essa experiência. Aí, as coisas aconteceram de uma forma tão natural. Ele teve uma oportunidade de Dom Valmour estar lá na Nossa Senhora das Dores celebrando. Tivemos uma conversa, né? O padre Geraldo meio que proporcionou essa conversa. Aí, Dom Valmour virou para mim e falou assim, olha, demorou, né? Tem 10 anos que eu estou esperando isso. Aí, daí para lá, foi assim, fui fazer o curso de filosofia. Eu fiz um ano de filosofia fora do seminário, para me preparar para entrar para a teologia. E fazendo junto o estágio vocacional no Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus. No final daquele ano, eu terminei o ano de filosofia, as matérias básicas. Fiz o estágio de três dias dentro do seminário e fui convidado para entrar. Aí, foram quatro anos dentro do seminário. Isso. Bom, então, a partir desse momento, tudo fluiu, né? A partir da decisão... A partir do momento que eu disse assim, eu vou fazer esse caminho, né? No começo, eu estava um pouco meio ansioso, mas Deus foi caminhando a coisa naturalmente. E tudo foi acontecendo. Tudo foi acontecendo. Estavam muito ansiosos. Como é que vai ser esse processo? Exatamente, a gente fica mesmo. Aí, com a resposta de Dom Valmour, tudo demorou, daí para lá, olha... É uma confirmação, é uma certeza. Parece que é um sinal que faltava, né, padre? Ele deu os encaminhamentos, olha, você não vai ficar parado, não. Então, se é o ano que vem, que estava no finalzinho do ano, ano que vem você dá um jeito de estudar. Quando chegou fevereiro, uns 15 dias antes das aulas começarem, eu recebi uma ligação da PUC, dizendo assim, ó, vem fazer sua matrícula, porque senão você vai perder a vaga. Ou seja... Ou seja, minha vida mudou assim, ó, da água para o vinho. E aí, passou a ter aquela certeza no coração? Estou seguindo que a minha... Então, sim, já estava bem certo disso. Fui fazendo os encontros vocacionais, tive alguns obstáculos no meio do caminho, mas acho que foi bem tranquilo. A coisa fluiu bem e aí depois entrei para o seminário. E como que foi para a família, padre, receber essa notícia, né? Porque, de certa forma, a família toda já estava percebendo, né, que tinha ali uma vocação, sempre participando do dia a dia da igreja, né, encontro de jovens, enfim. Mas quando o senhor chegou e falou, olha, eu decidi, é esse o caminho agora que eu vou seguir mesmo para a minha vida. Como que ele reagiu? Então, no primeiro momento, assim, nós conversamos, né, juntou eu, minha mãe, meu pai, a gente conversou um pouco. Minha mãe já ficou mais, assim, assustada, ela ficou calada, ela ficou no silêncio. Acho que ela gastou um ano para poder entender aquele processo. Tanto que depois de um ano que ela começou assim, saindo na rua, olha, meu filho vai ser padre, meu filho está no seminário, meu filho está estudando, então quer dizer assim... Ficou orgulhosa, né? Foi isso. A partir de um ano depois, ela precisou de um tempo para ver que era aquilo mesmo. Para entender, né? Meu pai só respondeu assim, olha, estou com você. Pronto, me deu um abraço e continuou. E para mim, irmão, foi tranquilo. Ela não fez nenhum comentário. Mas acho que minha mãe é que sentiu mais. O primeiro ano foi assim, um ano para poder entender o que estava acontecendo, aceitar. E hoje, é, foi indicatório para todo mundo que diz, ah, meu filho é padre, ele vai vir aqui, ele acompanha. E nesse momento, talvez, ela esteja lá assistindo também o programa, estava lá toda sorridente. Toda feliz, né? Toda feliz. De ver a realização do filho, né? Seguindo o caminho de Deus. Agora, lá atrás, com nove anos de idade, então, foi ser coroinha, né? Isso. Por quê? A família já participava ativamente da vida religiosa? Seu seguiu os passos da mãe, de um irmão? Por quê? O que que levou a ir para a igreja? Então, quando eu tinha nove anos, na verdade, antes de ser coroinha, veio a catequese. Então, a minha família é de tradição católica, sim. A minha mãe, a minha avó, então, o pessoal, as minhas tias são todas de tradição católica. Todo mundo participa na paróquia São Gonçalo. A questão do jubileu de Nossa Senhora das Dores, que em contagem é algo muito forte. É também uma presença em casa, na minha família. Então, a gente sempre de pequeno ia com a minha mãe. Então, ela me pôs na catequese, eu vendo alguns amigos que estudavam comigo, que já eram coroinhas, isso me despertou também para querer ser coroinha. Eu costumo dizer assim, o sim que eu dei lá atrás para ser coroinha, que foi um sim muito pequeno. Com nove anos de idade, criança ainda. E a vontade foi minha. Eu lembro que... Sem influência de ninguém, né? Porque criança é muito verdadeira. Eu queria ser o coroinha. Então, eu dei um sim para aquilo. Eu lembro que, assim, em 1992, lá atrás, eu falei assim, eu quero ser coroinha. Mandaram eu ir para uma reunião de coroinhas. A gente andava lá em contagem mais solta, então, fui sozinho. Eu cheguei lá na paróquia São Gonçalo, uma turma de quase 50 coroinhas lá. Não havia visto o padre ainda. Aí, os meninos estavam comigo assim, mas você vai ser coroinha? Você não pode, você é muito pequeno. Fizeram até que meio que um bullying, né? Eu sei que eu cheguei em casa chorando e não participei da reunião. A mãe, durante aquela semana, então, foi lá, conversou com o padre. O padre falou, olha que bobeira, devia ter me procurado. Então, ali começou. Ali foi um sim. Mas a sementinha, né? E esse sim cresceu. A sementinha cresceu. Esse sim se tornou a minha participação na vida da igreja. Eu vejo isso hoje lá na paróquia onde eu estou. Tem um jovem lá, ele tem 15 anos. Fez 15 anos agora. Ele, desde pequeno, também ajuda. Então, assim que eu cheguei, ele falou comigo assim, eu quero ser padre. É até um dilema, que ele falou comigo assim, eu quero fazer os encontros esse ano. Eu falei, minha menina, você está muito novo. Com 15 anos. Com 15 anos. Vamos esperar um pouquinho, né? Para amadurecer isso aí. Vamos amadurecer essa ideia. Vamos amadurecer você um pouco. Você precisa de experimentar, de estudar, de conhecer pessoas. E ter essa certeza, claro. E ter essa certeza. Aí eu vejo, é a mesma história. Ele é um coroinha e tem essa vontade. Dê um sim, um sim que está crescendo. Ele se espelha muito em mim, nos outros padres que passaram. Aí ele tem feito uma amizade com outros padres. Olha que bacana. E tem se espelhado nesses padres. Provavelmente, será um futuro padre da Arquidioceia de Belo Horizonte. Uma história bonita dessa também. Uma sementinha lançada lá como grupo de coroinhas, que vai crescer e que vai chegar a ser, se Deus quiser, um excelente padre. E vai render bons frutos, tenho certeza disso. Com certeza. A gente tem algumas fotos do padre para colocar para a gente. A gente está falando dessa época. Olha só o que nós descobrimos. Muita coisa bacana, viu? Olha só. É esse bebezinho aí, padre? Aí a minha mãe, do lado de lá, de vestido marrom, minha madrinha e eu, na porta da matriz de São Gonçalo em Contagem. Olha só a foto. Na porta da igreja. 1983, no dia do meu batizado. 1983 e na porta de uma igreja. Isso, na porta de uma igreja. Vários sinais. A cara de sapeca. Olha só. A cara de quem levava bons tombos aí de bicicleta. Com certeza. Adorava a andar de bicicleta. Em casa? Em casa. Bem, eu não saberia dizer aonde, mas em casa. E esse aí? Que momento foi esse? Se não me engano, a formatura de pré da minha irmã. Essa aqui. Essa aqui é a minha irmã. Participava de todos os eventos da família também, né? Também, claro. Faz parte. Com certeza. Ai, que gracinha essa foto. Olha só. Isso aí foi a minha formatura no pré. Sete anos? Seis anos, né? Provavelmente, sete anos. Eu estudei no colégio Sabino Barroso e teve uma formatura. Aí, eu já era coroinha, mas isso aí eu não estou vestido como coroinha. O padre Sobreira juntou as meninas que faziam coroação, juntou todos os coroinhas, formou um grupo de quase cem crianças e formou lá na paróquia um coral chamado Sim, Servindo, Imitando Maria. Então, aí a gente estava preparado para cantar no coral. Eu e minha irmã lá. Estava tão curtoso lá, gente. A irmã também participava muito, né? Sim, participava bastante. Acompanhava. Nós somos... Ela é quatro anos mais nova. Aí, a minha primeira Eucaristia foi no dia 8 de dezembro. Lembra até a data. Lembra a data. Porque lá sempre fazia dia 8, dia da Imaculada. Porque a paróquia também, em determinado momento, ela chamou Paróquia São Gonçalo da Imaculada Conceição. Então, o padre, para resguardar isso, a primeira Eucaristia. Ali em casa... Lá em casa, no fundo, a gente vê um pouquinho o canil dos cachorros antes da gente mexer. E eu ali junto com o Lucas, que era um... É primo? Não. O Lucas é amigo de um coroinha lá da paróquia. Que a gente cresceu. Se tornou um grande amigo. Eu carregava o Lucas no colo. Ia para mim, para baixo, para cima, para a igreja. No meu colo, a irmã do Lucas, a rapa do tacho da família, ela é a mais novinha. Minha filhada, a Mariana. E ali, a Ana Clara, que era o Dengla de casa. A filhada da minha mãe ficava lá em casa conosco o tempo inteiro. Ah, é tão bom ver essas fotos, né? Ali, eu devia ter o quê? Uns 22 anos. Aham. Minha mãe. Uma foto especial também. O padre já teve seus momentos meio rebeldes. Olha o cabelo do padre, todo para cima, assim, olha lá. Todo mundo tem essa fase. Todo mundo. Tem que passar para essa fase, gente. Faz parte. São experiências, né? Com a mamãe. Era um dia de celebração, esse? Provavelmente. Aham. Aqui, dois grandes amigos. Do lado de cá, o padre Sobreira, de camisa azul. E lá de camisa xadrez, o saudoso, o padre Zé Luiz. Eles são meus exemplos de padre. Tudo aquilo que eu tento desenvolver na paróquia, eu me espelho nos dois. E o padre Sobreira que desenvolve um trabalho muito bacana na nossa arquidiocese. Sim, é o mestre de cerimônia da arquidiocese. O padre Zé Luiz já fez nove anos que faleceu. Mas é uma presença marcante também na minha vida. E essa foto aí, quanta gente? Quanta gente. Gente, esse dia aí nós estávamos preparando para a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Então, Dom João Justino convocou alguns jovens para poder falar dessa preparação. Então, aí tem vários jovens que participaram deste momento. Não me recordo o nome de todos, mas veja ali o padre. Esse de camisa amarela se tornou padre agora, o padre Emanuel. Sim, o padre Emanuel. E ali de camisa, o terceiro de lá para cá, o Igor, que já foi funcionário também da Mitra na comunicação. Foi um momento importante também. Sim. Essa preparação, acredito, né? De muito aprendizado. Foi uma parte bem bacana. E essa foto aí, padre? Então, aqui é na PUC, estudando com os jovens lá na teologia, já a minha turma de teologia. Saudade. Aqui, esse primeiro aqui é o padre Tiago Augusto. Ele é da minha turma, hoje está em Brumadinho. E os demais são de outras dioceses. Nós temos gente ali da Bahia, de Sete Lagoas. Saudade dos meninos. Um abraço para eles se estiverem me acompanhando. Que ano? Mais ou menos isso. Essa foto, há uns três anos atrás. Uns três anos atrás. Ah, bacana demais rever pessoas queridas. Isso aí lá na PUC Minas, no Instituto. Temos mais gente, mais fotos especiais para relembrar aí. Olha só essa aí. Essa é bacana. Que momento é esse? Então, essa foto tem um ano. Foi o dia da minha ordenação, dia 10 de novembro de 2018, na paróquia Nossa Senhora das Dores. Ali de terno, meu pai, minha mãe ali, toda elegante do meu lado. E eu já ali vestido com as roupas diaconais, preparando para a ordenação, a entrada da Santa Missa. Momento forte esse. Nosso querido, Padre Welton Santos. Sim, a imposição de irmãos. Padre Welton também foi meu padrinho na ordenação diaconal, um grande amigo. Fiz pastoral com ele lá em Caeté. O amado povo de Caeté, gosto bastante lá do povo. Padre Welton é um grande exemplo também. E ele esteve presente. Participa conosco aqui na catequese todas as sextas-feiras. Também no mesmo dia? Também no mesmo dia. Dom Valmor fazendo a prece de ordenação. Tem como descrever esse momento? Que emoção que o senhor sentiu? Nossa, a emoção foi muito grande. Eu já cheguei chorando. Tanto que o outro mestre, o outro cerimoniário falou assim, calma, relaxa. Mas eu imagino, porque é uma grande expectativa para aquele momento, né, Padre? Com certeza. Nesse momento a gente não vê o que está acontecendo. A gente participa, a gente não tem noção. Depois é que eu pude ter a oportunidade de ver alguns vídeos. E um dos momentos que mais me marcou foi justamente na hora que eles estavam me revestindo com as vestes próprias do Ministério Presbiteral. a estola e a casula. E lá nós cantávamos um canto, que geralmente eu canto na paróquia, que fala justamente sobre o amor. Deus que se faz amor por cada um de nós e que pede a nós que o anunciemos. O meu tema de ordenação foi inspirado em São Columbano. Tudo por causa de um grande amor. Eu acho que isso reflete a minha vida, reflete a minha história. O amor transforma. O amor transforma. O amor faz parte da minha vida. Faz parte do meu ministério. Tudo. Mesmo que às vezes tenha obstáculos, tenha alguns desentendimentos, tenha algumas situações que talvez são complicadas. Porque na vida de paróquia não é fácil. A gente lida com muitas coisas, mas tudo é por causa de um grande amor. Tem. Em qual, na vida da gente, aonde não tem problema? Não tem jeito, impossível. Quero imaginar que vocês que estão aqui também no estúdio, você que apresenta, tem vários problemas. Tem coisas para resolver. Não deu certo. O convidado hoje não veio. Vamos mudar. O tempo inteiro. Mas tudo tem que ser por causa de um grande amor. Se não for por causa de um grande amor, as coisas não funcionam. Agora, eu costumo dizer na paróquia o seguinte, o grande amor não é nosso para Deus, mas é o contrário. É Ele que tem por nós um grande amor e esse amor nos envolve, nos faz caminhar e nos faz sermos as pessoas que nós somos. E faz tudo dar certo no final, traz essa leveza que eu gosto sempre de falar aqui no programa. Esse amor é muito importante. Agora, antes da ordenação, o senhor foi diácono também, né? Eu fui diácono. Como que foi essa experiência diaconal para depois, para a vida de sacerdote? Contou bastante? Contou bastante. Eu saí do seminário, na verdade, eu encerrei a teologia. Dom Valmoura, então, fez um convite para ir para a paróquia onde eu estou hoje, São José Operário, em Nova Lima. Lá eu cheguei como seminarista, preparei, então, ali um tempo, juntamente com o padre Fernando Geraldo, como seminarista. Fui ordenado diácono e aí depois, então, fui ordenado presbítero. Eu fiquei como diácono, acho que uns seis meses, certinho, seis meses como diácono. É um tempo muito importante. Porque ali é o momento que você vai lidar com o povo, vai ouvir o povo, vai estar na lida diária com o povo, se preparando para aquilo que o Ministério Presbiteral pede e exige de cada um de nós. Bom, e a gente tem algumas mensagens especiais. Antes das mensagens, estão às vésperas de completar um ano de ordenação, dia 10 agora, de novembro. Dia 10 agora, de novembro. Temos uma programação na paróquia, vamos celebrar às sete horas da manhã, na Matriz, às nove horas, na Comunidade Nossa Senhora de Fátima. E à noite, às dezenove horas, eu retorno à paróquia Nossa Senhora das Dores para celebrar ali, naquele espaço onde, então, eu fui ordenado. Uma marca na minha vida. Pois é, a gente fala de aprendizado, com certeza, seminário foi uma grande fase de aprendizado, na faculdade de matemática também, como diácono. E nesse período, quase um ano, eu acredito também que tem sido um aprendizado junto com todas as pessoas ali da paróquia também, né, padre? Olha, a PUC, a faculdade que a gente faz de filosofia, teologia, nos ensina muitas coisas, né? A gente aprende a ter... Dom Almão costuma dizer assim, a faculdade vai te dar as ferramentas. Agora, é o povo de Deus que nos educa. É o povo de Deus que nos ajuda a ir modelando, né? Somos um diamante um pouco bruto que precisa ser modelado e é o povo de Deus que nos modela. É claro, a gente também ensina, é missão do padre ensinar, é missão do padre governar, é missão do padre santificar. Sim, fazemos isso. Mas acho que a gente aprende muito mais com o amado povo de Deus, na lida diária, no atendimento das confissões, nas celebrações da Santa Missa, nas celebrações das exéquias, no contato com os jovens, com as crianças, com os idosos, aprendemos muito. É o que a gente fala. Hoje, eu não sou o mesmo que eu era de um ano atrás. Não tem receita de bolo, né? Não, não tem. Vai modelando ali de acordo com a necessidade das pessoas e da comunidade. Aos poucos. Bom, e a gente tem algumas mensagens especiais para o padre. Algumas pessoas fizeram questão, né? De mandar uma palavra amiga, de falar um pouquinho do que é o padre Alisson. Então, vamos assistir. O padre Alisson é uma pessoa muito bacana. É uma pessoa atenciosa, é uma pessoa dinâmica. A Paloca São José Operário ganhou muito mesmo com a presença do padre Alisson aqui. Ele tem feito um trabalho muito bom. Ele é muito dinâmico. A gente percebe também a questão dele, por ser um padre jovem, no meio da juventude, né? E também não é só o jovem. A gente vê crianças também, as crianças, né? Adolescente. Então, assim, o trabalho dele está muito bacana. Que Deus o abençoe. Muito obrigada, padre Alisson. Que bonitinho a mensagem. É verdade, eu falo da juventude. Eu acredito que foi o padre mais jovem que já veio aqui, né? No quadro. Olha só. Bacana. Mas a pessoa consegue dar atenção para todos, né? Não só para a juventude. Para todos. Lá na paróquia o pessoal às vezes brinca assim, esse padre só gosta de gente mais jovem. Mentira. É mentira do povo da paróquia. Basta perguntar para o pessoal do coral. Eu costumo brincar com o meu coral lá. Falar assim, as minhas véias, adoro o pessoal do Coral São José. Eles têm um carinho muito grande comigo. Me acolheram super bem. Todas elas juntamente com o organista Hélio. Então, assim, com todos. Isso é muito positivo. Você precisa ver uma coisa muito engraçada. Tem uma criança da comunidade Nossa Senhora de Fátima. Não sei o nome dele. Eu saio em procissão. Ele larga a mãe, larga todo mundo. Enquanto não me dá um abraço e um beijo, ele não sossega. Que bonitinho. Até mandar um abraço para ele. Não tem retorno melhor que esse, né? Nossa, mostra o carinho, a atenção e a gratidão. Tem mais vídeos, viu, padre? Vamos assistir. Oi, padre Alisson. Então, estou aqui. Acho que você é merecedor dessa homenagem, né? De todo esse carinho demonstrado. Então, eu venho aqui demonstrar um pouquinho do carinho que a gente tem pelo senhor, né? Pela sua administração aqui na nossa paróquia. Eu fico muito feliz em poder fazer parte desse momento e só peço que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine sempre e que você continue assim, cheio de vida e cheio de amor, de alegria. Que seu ministério seja sempre assim, alto astral, alegre, né? Demonstrando para a gente o amor de Deus mesmo em forma de homem. Que mensagem bonita, dona Ayara. A Ayara, nossa coordenadora lá da comunidade, ajuda o braço direito lá, né? Ela falou aí da dedicação, da alegria, da juventude. Tem movimentado a paróquia. Que legal, parabéns, Nayara. O pessoal tem movimentado, ela tem ajudado bastante. De vez em quando a gente reúne para fazer umas missas campais, deixa o pessoal lá meio doido. Deixa ela doida, deixa um monte de gente doida. Para organizar tudo, né? Mas acontece. Para organizar tudo, acontece. Acho que é isso um pouco que ela está dizendo. Obrigado, ela, a Dalma. E tem um grande amigo também que falou, olha, não posso deixar de enviar uma mensagem. Vamos acompanhar. Padre Ayara, eu sou aqui para parabenizar o Senhor pelo primeiro ano do seu sacerdócio. Quero pedir que o Senhor te abençoe, te elimine, te proteja. Que Ele possa estar à frente de suas decisões, guiando seus caminhos. Em nome de toda paróquia, quero te parabenizar. E estar sempre, dizer que você pode estar sempre contando com a gente. E desejar que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Era sobre Ele que o Senhor falava agora há pouco, né? Era Ele, o Guilherme. Se Deus quiser, você era um bom padre. Vamos investir no Guilherme. E aí quem nos acompanha hoje, rezem pelo Guilherme. Para que Deus possa realmente fazer com que a sementinha plantada no coração dEle cresça. E vai crescer, tenho certeza disso. Se não chegar a ser padre, que seja realmente um bom homem, um bom pai de família, um profissional feliz naquilo que faz. Mas a gente reza que seja um bom padre. Se Deus quiser. Se seja, né? Nós falamos de outra pessoa aqui também, na nossa conversa, que fez questão também de mandar uma mensagem. Olha só. Celebrar o dom da vocação. Como resposta ao chamado do Senhor, você, padre Alisson, respondeu com generosidade o seu sim à sua vocação. Que nessa caminhada, o Senhor, Deus misericordioso, autor da vida e princípio de toda doação, seja na sua vida ministerial, na sua vida de fé, essa presença incansável como bom pastor que cuida e que ama. Bom, respondeu com generosidade. Olha que bonito isso que ele disse, hein? E o Pato Sobeiro pode falar, porque ele me conhece desde pequeno, ele me conhece desde quando minha mãe estava grávida. Ele chegou em 82 em contagem, minha mãe estava grávida, eu nasci. Ele só não fez o meu batizado porque tinha um vigário paroquial junto, o padre Ramos, que me batizou. Mas depois disso ele me acompanhou a vida toda. Atendeu minhas confissões, já ouvi minhas lamúrias. Conhece bem. Conhece bem. Pode falar, então, com propriedade. Pode falar, com propriedade. Falando em amigo, mais um mandou uma mensagem, padre. Querido amigo, padre Alisson, estou aqui para te desejar as felicitações por este primeiro ano de vida sacerdotal. Que Maria, a mãe dos sacerdotes, continue iluminando a sua caminhada junto a Jesus Cristo. Parabéns, felicidades neste ministério sacerdotal. Encontramos o Lucas. Obrigado. Olha só, lá na Vila Itália. Pois é. O pessoal da Vila Itália, eu gosto muito deles. Comunidade Nossa Senhora das Graças, um grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho. Tem mais uma mensagem muito bacana, muito especial e mensagem que eu acredito, assim, que é a base de tudo. Vamos assistir. Alisson, que é bom poder participar deste momento. Quero te desejar muitas felicidades, muita força na caminhada que você escolheu. É um caminho árduo, de muita responsabilidade, exige muita fé, muito amor, muita dedicação. Ah, que bonitinha a mensagem da tia. Olha só, Jaquia e o Tiquito, são de igreja, adoro. Minha tia sempre participa, é um exemplo, um modelo. Obrigado. Mais mensagem, viu, da família para o padre. Meu irmão Padre Alisson, eis que é chegado o ano do seu sacerdócio. E eu só posso pedir a Deus que continue iluminando a sua trajetória e que Deus, em sua finita bondade, te abençoe e te guarde. Conte comigo e com as minhas orações. Um forte abraço. Tudo por causa de um grande amor. Olha que lindo que me fala bem, Natália. Olha só, minha irmã. E ela lembrou do amor no final. Lembrou, está vendo? Não pode esquecer, não. Tem mais mensagem para o padre, vamos assistir. O que falar do meu filho? Ó, ele é muito importante para mim. É um filho responsável, dedicado e sempre pronto para servir. É uma honra para mim, como mãe, ter um filho com um coração tão grande como o seu. Obrigado, meu filho, por dedicar os seus dias à obra do Senhor e por sempre confiar no seu infinito amor. O meu desejo, meu querido filho, é que você sempre alcance todos os seus objetivos e cresça com todas as pedras que encontrar no seu caminho. Mãe, você é um grande vencedor e mais do que merecedor de mais essa conquista. Te amo, meu filho. Mãe é mãe. Mãe é mãe. E ela falou tudo, descreveu, né? Sempre apoiou, sempre esteve ali lado a lado. Sempre ajudou. De vez em quando, puxa as orelhas quando precisa. Ah, e para sempre é assim, né? É assim? É... Obrigado. Fiquei até sem saber o que falar. Vocês são demais. Quanta mensagem bacana, né, gente? Minha mãe, um beijo para ela. Com certeza está lá me assistindo a gente agora nesse momento. Um beijo, um abraço. Receba também a minha bênção. Todos vocês que mandaram essas mensagens e vocês aqui do estúdio. Agora, padre, para quem está em casa, eu queria que o senhor falasse um pouco... Aquelas pessoas que estão em fase de discernimento vocacional, que têm dúvidas, às vezes, de que caminho seguir. Queria que o senhor passasse uma mensagem para essas pessoas, né? O que é que elas devem seguir ali para ter a certeza desse caminho? Tá certo. Olha, não importa a profissão que vamos seguir, não importa qual é o caminho que Deus coloca para nós. Então, assim, você que está neste momento, você jovem, você que está descobrindo a vida, descobrindo o que é que você quer para a sua vida, seja ser padre, seja ser freira, seja ser médico, advogado, não importa. Tenha em mente a palavra de Deus. É a palavra de Deus que norteia a nossa vida. É a palavra de Deus que ilumina o nosso caminhar. Como nos diz a palavra, a própria palavra. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Se nós temos a palavra de Deus no coração, a gente consegue discernir bem o que vamos fazer, o que queremos ser. Oxalá se muitos rapazes desejassem ser padres. A nossa arquidiocese precisa de muitos padres. Não só a nossa arquidiocese. Eu acho que a nossa igreja em si, estamos aí vivendo o sínodo, né? Falamos tanto que lá na Amazônia está faltando padres. Então, assim, jovem, se entregue à palavra de Deus, se entregue ao estudo da palavra, deixe a palavra de Deus agir na sua vida para que você possa, ouvindo a palavra, ouvir o chamado do Senhor e dizer o seu sim generoso, um sim por amor. Não tenha medo de dizer um sim ao chamado de Deus. Padre, para fechar o nosso bate-papo de hoje, eu queria que você definisse, em poucas palavras, o que é ser padre? O que é ser padre é estar a serviço. A serviço do amado povo de Deus. Levando a palavra, levando a sua presença aonde necessita dele. Levando Jesus aos nossos irmãos e irmãs. E tudo isso por causa de um grande amor. Por causa de um grande amor, fechou aqui a nossa conversa, então, com o Padre Alisson. Muito obrigada pela confiança, por ter vindo conversar conosco. Deu um abraço em todos que gravaram vídeos, a família, tá? Nossa gratidão. Obrigado pela essa homenagem linda, muito obrigado. Nem, não imaginava que seria assim. Deus abençoe a cada um de vocês aqui da Rede Catedral. Para o Padre, que já vai completar aí as vésperas. Todos convidados para estar lá, celebrando comigo, no dia 10, 7 horas da manhã, ou às 19, na nossa hora das doites. Vai com Deus, Padre. Amém. Obrigado. Deus abençoe a todos. Amém. E você aí de casa, continue conosco, viu? Vamos fazer um intervalo bem rapidinho. E eu volto já no próximo bloco. Vamos falar sobre leitura, a importância da leitura. Não saia daí. E eu volto já no próximo bloco. 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 E eu volto já no próximo bloco.